Agora que a gente já tem um pacote pronto, um CLI para esse pacote, que é uma biblioteca, a gente já tem uma gama de testes feita e também já temos o quê? Uma documentação que está com mais delicinha demais. Chegou a hora da gente tirar esse estigma de que isso foi feito na minha máquina e que na minha máquina funciona e que se você tentar instalar na tua... Quantas de vocês já não ouviram isso? Eu ouço sempre. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o processo de integração contínua no GitHub Actions. Então pega seu editor coloridinho, seu terminal de preferência e vem contar comigo. Olá pessoas, eu sou o Dunossauro e boas-vindas a mais um vídeo dessa série maravilhosa onde a gente está indo desde a ideia da concepção do pacote até a publicação dele. Então para não perder nenhum vídeo dessa série, lembra de verificar a sua inscrição aqui no canal para ver se está tudo bonitinho, tudo certinho para receber os próximos e também deixar aquele like, porque sim, é de praxe deixar um like para o YouTube recomendar essas coisas e falar Olha, legal esse conteúdo. Recomenda para mais pessoas. E então, vamos lá. O que é esse esquema de integração contínua que eu falei agora no começo? Eu sei que para algumas pessoas é óbvio e para outras pessoas nem tanto. Talvez nunca tenham trabalhado com um formato de integração que é contínua. Então vamos lá. Eu vou trazer vocês aqui. Eu desenhei um diagraminha aqui, bem simples, para a gente entender como é que isso funciona e aonde eu quero chegar com isso. Basicamente, a gente normalmente está com o nosso código aqui, a gente escreve um código, um teste aqui na nossa máquina. A gente tem um repositório tanto na máquina quanto lá no GitHub. E o que a gente está fazendo até agora? Ah, eu pego isso aqui, rodo esse teste, rodo esse código na minha máquina e dou push. E a gente integra ele no repositório em algum momento e basicamente é assim que a gente está fazendo. Eu não sei dizer, embora eu tenha rodado os testes, que isso aqui funcione em todos os lugares que eu preciso, ou seja, num ambiente que não é o da minha máquina, num ambiente que a gente vai chamar de ambiente determinístico. Ou seja, um ambiente que vai ser criado todas as vezes para a gente validar se isso aqui funciona. Isso aqui vai simplificar para vários momentos. Às vezes eu estou desenvolvendo e sem querer eu esqueci de rodar o teste. E aí eu subi para o repositório. E aí meio que está lá, quebrado. Ou alguém vem e contribui no projeto e não entendeu muito legal a dinâmica dos testes, deu uma olhada na documentação, mas não fez muito sentido, e subiu uma feature nova sem teste. Ou quebrou o que tinha antes. E por isso que a gente dá o nome de integração contínua. Porque a gente integra novos códigos, vamos pensar aqui. A gente está pegando um bloco novo de código e integrando no nosso projeto que está no nosso repositório. Então toda vez que a gente faz esse tipo de integração, a gente precisa garantir que as coisas antigas continuam funcionando. Então, por exemplo, a gente chama isso de regressão. E aí o que eu quero dizer com regressão? Que todas as coisas que foram feitas antes, que já estavam testadas, continuam funcionando nesse formato. Então é basicamente isso que a gente tem que fazer. Tem um lugar, no caso externo, a minha máquina, que é lá no GitHub, no GitHub Actions, que é uma funcionalidade de CI, que a gente chama normalmente. CI é de Continuous Integration, ou seja, integração contínua. Então basicamente é esse o processo. Eu vou colocar um bloco novo de código no meu repositório, e aí a gente tem que garantir que esse bloco funciona, e a gente tem que rodar esses códigos, esse teste nesse ambiente, que a gente chamou de ambiente determinístico. Basicamente é esse o esquema. E aí aqui tem um diagrama do todo de como isso funciona, acho que vai facilitar para quem nunca trabalhou com isso. Então vamos pensar o seguinte. O negócio que a gente tem até agora é isso aqui. A gente tem código, a gente tem testes, e a gente tem um repositório. A gente roda os testes na própria máquina, só que se eu esquecer de rodar esse teste, nada acontece feijoada, a gente sobe ele com erro. Então a ideia é o seguinte. Esse esquema do GitHub Actions é um negócio que a gente chama de pipeline, ou seja, uma sucessão de passos que vão acontecer um na sequência do outro. Se algum falhar, é porque a nossa aplicação não está funcionando do jeito que deveria. Então aqui, a gente chamou, eu chamei essa coisa de trigger. O que significa trigger? A gente costuma traduzir, não tem uma tradução para isso a gente falar, vai triggar alguma coisa lá. O esquema do trigger aqui é quando acontecer um push, alguma coisa vai acontecer no meu repositório. E aí quando isso acontecer, a gente vai subir um container, que na realidade a gente pode encarar como uma máquina virtual que está lá no GitHub. Porque não existe esse negócio de falar cloud. Cloud é só a máquina de outra pessoa. Então a gente está rodando isso aqui, vai chamar, vai acontecer um determinado evento, e esse evento vai triggar alguma ação. Essa ação é um container que vai estar rodando lá na nuvem, que a gente chama aqui de runzone, que pode ser Windows, pode ser Mac, pode ser Linux. Eu vou usar um Linux. Se alguém depois quiser contribuir nesse projeto e adicionar um Windows, adicionar um Mac, vou ficar super satisfeito, vou ficar bem feliz com essa contribuição. Mas basicamente, a gente vai ter que subir isso aqui lá. Aí a gente tem esse trigger, quando der o push, ou quando alguém contribuir no repositório, que é uma terceira pessoa que não é a dona do repositório. Eu não gosto desse termo, dono. Mas quem não é o mantenedor oficial do projeto, recebe essa coisa. O código de outra pessoa, que se chama pull request no GitHub. E aí a gente triga também essa ação para rodar, quando tiver um pull request. Aí isso também vai subir essa maquininha lá. E aí vai acontecer uma coisa aqui. Isso aqui é um container? Eu sei que esse contexto é muito subjetivo, e também tenho que perguntar para vocês, deixe um comentário aí, se vocês quiserem uma live sobre containers, sobre Docker, um conteúdo sobre isso, que a gente ainda não fez aqui no canal. E aí, isso aqui vai levantar, e aí a gente vai rodar uma coisa que a gente costuma chamar de jobs, que são pequenos trabalhos. E aí como é que esse esquema funciona? Vamos supor que eu queira rodar esse job, e aqui está subjetivo, né? Job, o que é job? Vamos supor que a gente queira fazer testes na nossa aplicação. E aí o que precisa? Como esse container, essa máquina, essa VM, esse sistema operacional que está lá no GitHub hospedado, faz com que ele rode nossos testes? Bom, basicamente, a gente vai ter que executar uma sequência de passos, né? Porque, por exemplo, essa máquina, como qualquer outra máquina, ela começa vazia. Ela não tem o nosso código lá. E aí a gente precisa rodar os testes, então a gente precisa copiar nosso código para lá, como se fosse um git clone, que a gente faz quando inicia o projeto. Ah, depois desse git clone, a gente precisa fazer o quê? Instalar o Python, porque a máquina vem crua, ela não tem o Python instalado. Então instala Python. E aí, beleza, depois de instalar o Python, a gente precisa instalar o Poetry, porque o nosso projeto depende do Poetry. Então, install Poetry. E assim, a gente chega lá com isso aqui, que a gente chamou de job, numa sequência de steps, né? Então, steps são pequenos passos que vão acontecer. Então, recapitulando tudo o que vai acontecer aqui, eu tenho o meu código e os meus testes que eu estou desenvolvendo aqui na minha máquina. Então, a gente vai subir esses códigos para o repositório. A partir do momento em que a gente sobe esses testes e o código que a gente tem aqui, ele vai adicionar um evento, um trigger de push ou de pull request, porque alguém contribuiu. Quando isso acontecer, ele vai subir uma máquina, um container, um sistema operacional lá no GitHub, na cloud, na nuvem, não está na minha máquina. Embora a gente vá fazer isso rodar na nossa máquina também, mas isso aqui já estou dando spoiler do vídeo. E aí, vai chegar lá e ele vai falar, olha, que tarefa que eu tenho para fazer? Para saber se o código que a gente colocou aqui se integra no código que já tinha antes. Eu tenho um trabalho para fazer, um job. E aí, esse job, por exemplo, é testar o código. Então, eu preciso copiar, instalo Python, instalo Poetry, instala as dependências, roda o TaskPy lá que a gente configurou. Ah, beleza. Aí tem outro job que pode acontecer depois, por exemplo, que é a publicação, que é o nosso próximo passo. Como publicar a documentação, quando a gente atualizar, ou também como publicar o nosso pacote lá no PypeA e várias coisas assim. a gente pode usar esse sistema de integração contínua. Fez sentido por que o nome é integração contínua? Porque a gente vai integrando novos blocos de código no nosso repositório e continuamente isso vai acontecendo. Então, a gente quer garantir que tudo está funcionando e sempre vai estar funcionando. Quando não funcionar, esse trigger que aconteceu aqui, que subiu o container, vai dar um erro lá na aplicação. Então, ele está rodando um job, dentro desse job ele está rodando um step. Por exemplo, ah, teste, que é o nosso comando. taskpy run tests lá. E aí, não funcionou? Não. Aí, ele já fala para a gente, ó, tem um erro no repositório. Ele pode integrar ou não, isso fica à mercê, mas a gente sabe exatamente em que momento o nosso código parou de funcionar. Basicamente, é esse esquema, um fluxo geral de como a gente vai fazer isso aqui. Se você estiver curtindo, dá um feedback aí para mim, fala, entendi ou não entendi muito bem, porque talvez em algum outro momento a gente possa fazer um vídeo específico sobre integração contínua, embora já tenham alguns no canal. Mas é sempre bom, porque esse assunto eu entendo que é complicado, principalmente para quem está começando. Então, vamos lá para o nosso arcabouço de ferramentas aqui que a gente pode usar agora. Eu vou vir com vocês aqui no meu browser e mostrar o nosso projeto aqui. Então, a gente tem um projeto que aconteceu. Está vendo que aqui eu vou frisar bastante essa parte. Então, se você quiser dar uma olhada no vídeo agora, se você não estiver olhando, a gente tem aqui uma referência do commit. Ele foi feito há três dias atrás e a gente tem 26 commits desde que a gente começou a desenvolver essa aplicação. Massa. Então, quando a gente aplicar um novo commit, aqui vai aparecer uma coisinha, uma bolinha, uma bolota falando olha, foi aprovado. Aí ele dá um check. Não foi aprovado, ele bota um x. Está rodando, fica um... Fica redondinho. Então, a gente vai entender isso aqui. Se vocês quiserem se aprofundar no GitHub Actions, tem uma live do Will aqui no canal, que ele apresentou, veio aqui falar sobre o GitHub Actions. É muito legal. Recomendo que vocês deem uma pesquisada. O link vai estar aqui na descrição. Mas se quiser se aprofundar nesse assunto, dá. Então, vamos lá. O que a gente vai usar é essa coisa chamada GitHub Actions aqui. Basicamente, a definição aqui é Automate your workflow from idea to production. Ou seja, automatize o seu workflow, o seu fluxo de trabalho, da ideia até a produção, usando essa coisinha que a gente falou. Essa sigla mágica chamada CI, que é Continuous Integration ou integração contínua. Massa. Basicamente, para isso funcionar, magicamente, a gente pode escrever um único arquivo no nosso repositório que isso vai funcionar. Vamos pensar aqui como é que a gente vai fazer isso aqui. A gente vai criar um arquivo, vai comitar esse arquivo e a partir do momento em que esse arquivo for comitado no nosso repositório, a gente vai poder já rodar a integração. Tudo baseado em arquivo. Não tem que configurar máquina, nada. Tudo, inclusive, tem que configurar a máquina, instalar o Python, mas a gente faz tudo isso no arquivo de configuração. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ir lá para o nosso repositório de praxe, CD, notas musicais. Posso ativar o poetry ou não aqui? Sei lá. Poetry Shell? Por que não? Só para garantir, vamos rodar os testes para a gente saber se aqui na minha máquina está tudo funcionando. Task Test. Se isso está funcionando. Se tiver tudo funcionando, significa que está ok. A gente pode subir para lá se der algum erro ou alguma coisa que a gente errou no pipeline, na sequência de passos. É legal a gente saber isso antes porque às vezes a gente sobe e está quebrando lá e os testes não estavam passando, sabe? Para evitar confusão, sempre teste antes. Legal. Para isso funcionar, a gente precisa criar uma pastinha aqui, mkdir, chamada .github, que é uma pasta oculta no repositório. E dentro dessa pasta, a gente tem que ter uma pastinha chamada Workflows. Workflows. E aí dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo que a gente vai dar o nome que a gente quiser, que é um arquivo de pipeline ou de workflow, qualquer nome que você quiser dar para ele. Eu vou agora para o editor e a gente vai abrir aqui, espera aí, deixa eu ir para o projeto, notas musicais. Legal. Eu tenho uma pastinha aqui, github workflows, que a gente acabou de criar. Então, uma pasta github, dentro dessa pasta tem uma pasta workflows e aqui eu vou criar um novo arquivo. Ctrl-C, Ctrl-N. Vou chamar ele de pipeline. .yml ou yaml. Os dois funcionam. é um arquivo .yml, do mesmo jeito que é o do mkdocs. Legal, a gente já tem esse arquivo aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer, você meio que saca que quando a gente tem esse fluxo, a gente pode ter mais de um fluxo, por exemplo, no github. Então, a gente criou um fluxo para trigar, lembra, um evento de quando a gente der um push. Mas eu posso criar um evento para quando alguém abrir um issue, por exemplo. Então, a gente cria vários arquivos aqui. Eu vou criar um arquivo, que é esse pipeline, eu vou dar um nome para ele. Então, a gente fala name. Qual que é o nome dessa coisa? Eu vou aumentar um pouco a fonte, acho que fica melhor. Pipeline mesmo, é um nome genérico. E aí, a gente precisa falar uma coisa aqui que é on. On é o quê? O que triga esse pipeline? Ou seja, qual é o evento que acontece no nosso repositório, no github, que aciona essa rotina que a gente vai configurar aqui? Então, por exemplo, push. Então, quando a gente mandar um git push da nossa máquina, ele tem que trigar esse evento lá quando o github receber. Outra coisa que eu quero é quando tiver um pull request. Ou seja, você está aí na tua casa, decide contribuir com esse projeto, por algum motivo, espero que contribua, porque é muito divertido. Você pode falar, olha, tenho certeza que vai funcionar porque passou lá na integração contínua. Então, a gente vem aqui e coloca pull request aqui dentro. Aí, como isso aqui é uma lista de coisas, push e pull request. Legal. O que mais que a gente precisa fazer aqui? Agora, a gente entra no caso da gente fazer os jobs. Lembra? O job de teste, o job de não sei o quê, o job da publicação. Então, isso aqui se chama jobs mesmo aqui dentro. Foi por isso que eu preferi falar o nome em inglês para vocês. Então, dentro dos jobs, eu tenho que ter um único job e qual é o job que eu quero ter. Então, eu preciso dar um nome para ele. A gente quer rodar testes, então eu vou colocar job test. Simples assim, dois pontos, dois espaços na linha de baixo. Temos aqui. Aí, lembrando que a gente estava aqui e eu coloquei aqui, a gente vai rodar um container. Ah, vai rodar um container. Pode ser Windows, pode ser Mac, pode ser Linux. Como é que a gente configura isso aqui? Também deixei um outro link aqui. Eu vou deixar todos esses links na descrição. Não se preocupem com isso, em ficar caçando isso aqui depois. Mas aí, aqui a gente vai cair. Eu posso rodar no Windows Server 2022, 2019, no Ubuntu, no macOS, Monterrey, Big Sur, Catalina. Eu vou usar no Linux. Então, eu posso usar Ubuntu 22.04 ou eu posso usar Ubuntu Latest, que é a última versão. Essa está falando, bom, o 22 não é a última versão, mas é a última versão LTS. LTS significa Long Term Support, ou seja, é uma versão que é suportada por mais tempo. Então, eu vou colocar o Latest aqui para a gente garantir que vai funcionar. Basicamente, o que eu preciso falar para ele é o seguinte, olha, roda esse job, roda onde? Eu já deixei aqui, né? Runs on. Então, onde isso roda? Em que sistema isso roda? Então, runs on. Então, esse job vai levantar uma máquina que é um Ubuntu Latest, a última versão do Ubuntu. Dentro disso aqui, eu começo a descrever os steps que a gente quer fazer aqui dentro. Então, steps. Steps são passos, né? Então, qual que é o primeiro passo que eu quero resolver aqui? Eu quero conseguir saber se o Python está instalado, se o meu repositório foi criado ou não. Eu vou fazer um exemplo genérico aqui primeiro para vocês entenderem o formato de como isso tem que ser definido dentro do arquivo. Então, eu falo name. Então, eu dou um nome para esse step. Vou falar, por exemplo, roda um comando. E aí, eu posso falar aqui run. Run significa rode. Roda o quê? Roda um comando de shell. E por rodar um comando de shell, é importante a gente saber um pouco de shell. Lembra que eu fico batendo na tecla? Ah, o shell é democrático, porque todo mundo pode executar e tem que rodar a mesma coisa? Você está vendo que aqui quando eu for para a produção, eu não tenho como dar um play, eu não tenho como dar um instalar da loja virtual da Microsoft, o Python, o exe. Então, você está vendo que eu tenho que entender um pouco do terminal aqui. Então, basicamente, o que eu vou falar é o seguinte. Echo. Echo é o print do shell. E eu vou falar, me dá um pwd, que é o resultado do diretório onde está sendo executado. E eu vou rodar um outro comando aqui, por exemplo, name. Roda outro comando. E aí, agora eu vou dar um gram e vou rodar um ls. Então, echo me mostra o resultado do ls. Então, por exemplo, aqui na minha máquina, se a gente rodar esse comando, deixa eu ir para o terminal aqui, ls. A gente está em um lugar onde a gente tem o docs, mkdocs, todas essas coisas. A partir do que eu tenho o código aqui, eu posso dar um poetry install, por exemplo. Se eu não tiver esses arquivos, eu não tenho o pyproject.l e não consigo executar. Então, eu preciso saber se esses arquivos estão lá. E o pwd é simples, só para falar onde a gente está, né? Barron, barradunossauro, barranotas musicais, por exemplo. O echo aqui, ele vai fazer o seguinte, é um print. Então, print ls. Aí, ele deu ls. Aí, se eu quiser falar que é o resultado de ls que eu quero que ele print, por isso a gente coloca esse cifrão, abre e fecha parênteses. Aí, ele mostra o resultado. Basicamente, a gente tem isso aqui. Se a gente der um git status, a gente vai ver que a gente modificou a pastinha .github que a gente acabou de criar. E aí, eu vou comitar isso aqui para vocês entenderem como funciona esse fluxo inicial. gitadd.github git commit-m configuração inicial do CI de Continuous Integration. Então, lembra, agora eu vou dar um push. Quando eu der esse push, ele vai trigar um evento lá em cima. Então, git push. Subimos para o repositório. A partir desse momento, se a gente for lá na página do repositório, o link também está aí na descrição. Vamos ver aqui, ó. Commit é três dias atrás, tal, tal, tal. Se eu der um F5 e atualizar, ele vai me trazer o commit mais recente desse repositório. Então, aqui, ó. 27 commits. Está vendo aqui? Ele colocou um negocinho aqui, ó. All checks have passes. Ou seja, todas as checagens passaram. E aí, ele falou, olha. Rodou um pipeline e ali tinha um test, que é o nome da nossa coisa, né? Lembra? Test é o nome do nosso job. E ele falou, olha, push. Ou seja, quem trigou esse pipeline foi um push e ele rodou o job de teste. Se a gente vier aqui em detalhes, a gente consegue ver exatamente o que aconteceu e o que ele rodou. Aí tem aqui, ó. Setup, setup job. Pouco importa. É uma ação que o GitHub está executando. A gente pediu para ele rodar um comando, certo? Ele falou, run echo pwd. Ou seja, onde que ele está rodando isso aqui lá dentro do código? Então, ele falou, barra runner, home, usuário runner, work, notas musicais, notas musicais. Esse é o lugar onde ele está executando o nosso comando. E aí, se a gente pedir para ele rodar o outro comando, que a gente falou, run echo ls. E ele deu um print ls, mas não retornou nada. Está vendo que a linha está vazia? Porque o ls, quando você não tem nada, vou criar uma pasta aqui. mkdir vazio. cd vazio. E aí, ele deu um ls aqui, ele não me retorna nada. Ele tem uma resposta, mas é uma resposta vazia porque essa pasta não existe. Legal. Deletamos aqui. Só para não ficar essa sujeira no nosso repositório, eu queria mostrar para vocês como é. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é copiar o nosso código do nosso repositório lá para essa máquina do git. não tem nada lá mesmo. É uma máquina, um container rodando vazio. Então, eu preciso falar o seguinte, copia os arquivos para mim. Então, a gente vai mudar esse primeiro comando que só deixei de exemplo. Copia os arquivos. E aí, como é que a gente faz para copiar isso aqui? Eu teria que vir aqui e dar um git clone e como se eu fizesse um clone manual do meu projeto aqui para ele copiar lá para dentro. Então, aqui é o code, copia isso aqui, vssh e tudo mais. Aí, ele vai copiar isso aqui e jogar lá no meu projeto. Eu não quero fazer isso aqui porque o GitHub, ele tem uma coisa que se chama actions. Ela, obviamente, ele é o GitHub actions que automatiza workflows. Mas existem coisas aqui que são pequenos blocos de código prontos que já resolvem o nosso problema que eles chamam de actions. Então, aqui dentro do GitHub existe um lugar que se chama marketplace. E aí, dentro do marketplace aqui, vou deixar o link aí também, você pode procurar pelo que você quiser aqui. Então, eu quero procurar uma coisa aqui da clone. Clone. Aí, ele fala, clone issue, clone postgres SQL, git clone action. Então, você está vendo que tem uma ação que já clona o meu repositório. Eu falo, olha, repositório, usuário, repositório, está no GitHub, está no GitLab, está no Bitbucket. Poderia mudar a plataforma aqui dentro. Mas, eu sei que já existe uma action e aí é uma questão de você ter que procurar, ter que conhecer, que se chama check out. Check out. E essa coisa de check out, ele faz o seguinte, check out é git repositor at particular version. Ou seja, ele copia o nosso workspace para dentro da máquina. Isso é uma ação pronta já do GitHub. Deixei o link dela aqui, também vou deixar na descrição dessa action. Mas, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e copiar o nosso projeto aqui para dentro. Então, em vez de run, aqui eu boto uses. E aí, eu vou usar essa action do GitHub. Aí, para usar isso aqui, eu preciso saber quem é o usuário, dono do repositório, que no caso é actions. O GitHub tem várias actions prontas. E qual é o nome dessa coisa? Então, check out. Então, eu venho aqui e falo actions barra check out. E aí, eu preciso passar a versão disso aqui. at, não é? Arroba. Qual é a versão que isso aqui está? Vamos olhar aqui em qual release que ele está? Aqui ele está falando está na 3.3.0. Então, eu venho aqui e coloco v3.3.0. E aí, eu tenho que deixar tudo isso aqui juntinho. Eu só separei para ficar mais fácil de entender aqui dentro. Então, eu vou copiar os arquivos do repositório para dentro dessa máquina. E agora, o nosso ls tem que retornar a estrutura que tem dentro do nosso projeto. As pastas, o PyProject, tudo mais. A partir desse momento, vamos comitar de novo. Então, git.ed.github.workflows.pipeline git.commit.m adicionando step ou passo de check out que é o que copia para o nosso repositório. Então, se eu der um git.push agora. Então, lembra? O push vai trigar outra ação aqui no nosso repositório que vai subir aquela máquina que é o Ubuntu Latest. Vai entrar no nosso job de teste e vai executar o git.clone ou essa etapa que a gente chamou de check out. Massa, fez sentido. Vamos ver o que rolou lá no repositório do git. Demora um pouco, às vezes. Vamos dar um F5. Se eu não quiser ver os workflows por aqui eu posso vir aqui nessa aba aqui. Então, code, issues por request, actions. E eu posso clicar nessa aqui e ele já está aqui, olha. Essa é a action adicionando passo de check out e a gente consegue ir direto para ela. Então, aqui ele falou pipeline.yml que é o arquivo que a gente criou e o nome do nosso job. Rodou no push e aí ele está falando já rodou com sucesso durou 15 segundos e rodou no Linux se a gente clicar aqui no job. Então, se eu vier aqui em teste eu consigo ver exatamente o que aconteceu. Copio os arquivos do repositório. Aí ele rodou um check out que é essa action do git. Não me importa muito o que ela fez só importa se ela fez o que precisava. Então, roda outro comando que era para saber. Então, ele rodou um echo ls e falou, olha. Tem o readme, tem o docs tem o mkdocs notas musicais pyproject.lock poetry.lock pyproject.onel e testes. Todos os nossos arquivos de código ou seja, o nosso repositório foi copiado aqui para dentro o que significa que está funcionando. Estamos vencendo. Só que aí você está vendo que se a gente for aqui no nosso histórico de commits então a gente tem 28 commits aqui. Dois desses commits um é a configuração inicial do CI e o outro é passo do checkout. Isso aqui leva pouco tempo para acontecer então está tudo bem. A gente faz esse percurso comito o arquivo e tudo mais só que isso é um pouco chato de fazer dependendo da tarefa que a gente quer fazer. Então, por exemplo agora eu vou instalar o Python aqui com vocês e acho que vai dar noção de como isso fica mais difícil. Vamos para o próximo step que agora é instalar o Python. Então, vamos lá. A gente já sabe que isso aqui funciona então eu vou tirar esse comando daqui porque ele não faz muito sentido. Então, a gente precisa instalar o Python. Para instalar o Python a gente pode vir aqui e como isso é um Ubuntu apete traço get install python. Ah, mas a versão do repositório do Python não é. Então, eu posso vir aqui e instalar o pyenvy por exemplo. Mas, o GitHub já tem uma action também pronta para ajudar a gente a fazer isso o que vai simplificar horrores do nosso trabalho aqui. Então, vamos lá. Eu já deixei aqui separado aqui essa action do setup Python mas se eu quisesse descobrir ela aqui eu voltaria aqui sei lá, Python. Aqui tem apps a gente ignora os apps porque a gente quer actions e aqui a gente vê que tem uma action chamada setup python basicamente já tinha aqui o repositório dela para a gente separado mas aqui ó set up ou seja coloca para funcionar né uma GitHub de action workflow with specific version of Python com uma versão específica do Python massa e como é que usa essa action tem aqui um exemplo então uses action barra setup python na versão 4 basicamente é isso que a gente tem que trazer para cá então instala o Python em vez de run é uses e a gente vai usar isso aqui só que para a gente falar exatamente qual a versão do Python que a gente quer tem aqui ó with with python version with python traço version a gente dá dois pontos e abre uma aspa aqui né lembra que ele está mostrando aqui 3.10 então 3.11 mas por que 3.11 porque lá no nosso pyproject.l a gente especificou que a versão do nosso projeto roda maior que 3.11 no futuro a gente pode falar olha eu quero que eu rode em versões inferiores a gente pode rodar em mais versões do Python aqui dentro mas a gente está indo pelo simples pelo básico então pensa nisso agora vamos seguir a especificação que a gente tem então a gente quer a 3.11 para ser mais específico a última versão que tem aqui é a 3.11.1 é a última versão do Python nesse exato momento no dia de hoje 9 de fevereiro de 2023 então vamos lá e adicionar isso aqui então git diff vamos ver o que a gente colocou então a gente tirou o roda comando por instalar o Python run uses hum será que eu deixei run uses deixei ó quase que eu comitei o erro ainda bem que eu vi o diff antes git diff então a gente trocou por uses action setup python na versão 4 essa é a última versão que a gente tem vamos olhar aqui então setup python está na 4.5.0 se a gente só deixa 4 o GitHub entende que é a última versão por exemplo se sair a 3.4 aqui a gente vai perder então a gente pode deixar v3 e v4 vamos rodar agora e ver o que acontece então git status git diff então a gente está colocando isso aqui tiramos deixamos na v3 e deixamos aqui na v4 global instalando python na versão 3.11.1 então vamos lá git add github git commit menos m instalando o python no ci git push beleza subiu pra lá só que agora vocês vão ver que isso aqui vai demorar um tempão pra acontecer vou dar um f5 aqui ó lembra que eu falei que ficava uma bolinha quando estava rodando então ficou a bolinha amarela aqui então detalhes e eu vou esperar aqui com vocês isso aqui acontecer post instala python instalar python rodou bem rápido instala diversions sucessful setup c python 3.11.1 o que significa que já funcionou massa só que aí tem algumas coisas que eu preciso saber esse setup python instalou o pip não sei dizer vamos colocar aqui a instalação do pip também a gente já tem o pip então vamos instalar o poetry não sei vamos saber se ele instalou o pip ou não então vamos lá name instalar poetry e a gente manda um run no comando aqui run pip install poetry que é como a gente instalaria o poetry normal na nossa máquina vamos subir de novo e mais um passo está vendo que isso aqui é construído a base da paciência está vendo que a gente está criando vários steps sendo que a gente só quer rodar o teste mas para rodar o teste tem que configurar a máquina e era isso que eu estava falando de um ambiente determinístico todas as vezes ele vai buildar essa mesma máquina vai rodar os testes se na minha máquina estiver rodando o python 3.15 ele vai fazer o teste no python 3.11 não importa vamos subir de novo aqui essa modificação git status git diff está aqui instalar poetry run pip install o poetry então vamos lá git add github git commit menos m adicionando instalação do poetry no ci git push subimos de novo trigou o evento vai rodar aquela maquininha lá o ubuntu latest lá na arquitetura dele então vamos aqui actions a gente está aqui instalação do poetry está rodando aqui o de teste a gente pode ficar assistindo ele rodar os jobs aqui então vou dar uma esperada aqui para a gente ver o que vai rolar beleza terminou de rodar e ele falou instalar o poetry levou 30 segundos para rolar aqui um tempo considerável mas ok como um todo essa action aqui que a gente rodou ela rodou com sucesso levou 46 segundos para acontecer massa só que tem uma coisa aqui fora essa demora que é tipo assim eu não sei se as coisas estão funcionando de fato e se der um erro eu vou ter que debugar isso eu não sei como fazer isso então vai dar alguns problemas para a gente aqui está funcionando mas o nosso histórico de commits também não está muito legal configuração inicial do sedã adicionando pass de checkout instalando Python no CI adicionando instalação do poetry pô a gente poderia fazer tudo isso de uma vez e testar isso na nossa própria máquina para não ter que ficar dependendo das coisas do GitHub toda hora da commit da push e a gente fica com esse histórico aqui que não é muito legal a gente já poderia falar configuração do CI única coisa para não depender dos testes do CI do GitHub para a gente fazer isso tem um projeto esse aqui do Nectus que se chama Act Act é uma aplicação que roda na minha máquina e ele baixa o container do GitHub se o Ubuntu Latest não exatamente igual porque meio que não dá para saber o que a Microsoft decidiu colocar nessa imagem mas a gente roda o Act aqui na nossa máquina e consegue já ir testando todas as alterações do CI e depois a gente upa só uma coisa fora que se der algum erro a gente consegue debugar o container na nossa própria máquina quem quiser instalar o Act fica à vontade tem para Mac para Windows aqui ó Linux Homebrew Macport Chocolate Scoop Auri todos os sabores de sistema operacional eu já tenho o Act aqui instalado eu uso o Art Linux então dei um paru menos s Act simples assim instalei e agora eu vou dar um Act aqui isso aqui vai demorar um pouco para rodar porque eu vou dar um time junto para a gente ver mas ele vai baixar essa imagem vai demorar um tempo para buildar vai demorar um pouquinho mas depois disso aí todas as vezes que a gente der o comando Act ele já sai rodando e a gente já não tem mais uma demora uma espera muito grande e fica melhor do que ah, abri entrei lá na plataforma do GitHub será que rodou o Act será que deu certo espera lá sabe esse processo é um pouco chato e eu quero saber se tudo isso já funciona antes então vamos lá Time Act eu sei que isso vai demorar um pouco então eu vou acelerar essa parte do vídeo e volto com vocês em um segundo mas para mim vai ser alguns minutos mas isso terminou de rodar aqui levou 1 minuto e 42 segundos porque ele baixou essa imagem eu vou rodar agora de novo só para a gente saber quanto tempo isso levaria sem ter que baixar a imagem porque isso vai depender muito da internet de cada pessoa eu sei que isso demora um pouco mais um pouco menos dependendo da net e aí quando voltar dessa rodada aqui que a gente vai saber o tempo médio que o Act leva para rodar também vou explicar o que ele está retornando aqui em cada linha do terminal o download da imagem tirou quase 1 minuto da nossa coisa tipo 50 segundos da demora está vendo que demora bastante isso aqui para rodar porque ele está baixando o Python você instala o pip na mão aqui ele fala olha coletando o pip aí ele atualizou o pip aí ele fala o pip está rodando como o root está tudo bem beleza aí você está vendo que aqui tem alguns comandos pipeline e teste então aqui é o nome do nosso arquivo e aqui é o nome do nosso job que está rodando essas entradas aqui que tem só um pipezinho são as saídas que o GitHub costuma mostrar para a gente lá no lá no GitHub Actions quando a gente clica lá na aba de Actions ele está falando olha foi explicitada a versão 3.11.1 explícito true e aí ele começou baixou o negócio baixou a versão do Python e aí ele começou ó run instalar o Poetri aí ele baixou o Poetri baixou todas as dependências do Poetri aqui no pip foi baixando depois ele terminou de instalar o Poetri aqui sucesso rodou o Poetri obviamente essa parte do processo até que é mais rápida do que o resto do que a gente precisa fazer porque agora a gente precisa instalar as dependências do próprio Poetri do próprio Poetri do projeto usando o próprio Poetri então a gente vai ter que adicionar mais um step e aí bom vocês já devem ter sacado aqui essa coisa instala faz não sei o que lá são jobs disso aqui que a gente está fazendo vamos pegar aqui e mandar mais um job para ele fazer a instalação do projeto pelo próprio Poetri então vamos lá instala Poetri menos name instalar dependências do projeto massa e aí como a gente quer instalar as dependências do projeto run e aí agora a gente instala o Poetri install que a gente faria normal Poetri install tá vendo que agora eu não vou mais comitar para o Git eu não preciso ficar sujando o meu histórico de commits nem ter que ficar esperando as coisas rodarem na cloud lá na nuvem eu posso simplesmente já rodar um act aqui no meu código e aí eu vou cronamentar o tempo de novo para vocês verem que isso aqui vai demorar muito porque agora são muitas bibliotecas que ele vai baixar e instalar agora a gente conseguiu levantar o tempo de novo para um minuto e meio porque agora a gente instalou todas as dependências do Python a gente não precisa ficar rodando isso aqui toda hora o tempo inteiro sem parar mas vocês viram que algumas coisas estão acontecendo só que aí tem um problema aqui eu só preciso rodar os testes isso aqui você está vendo que a instalação demora muito tempo aqui não é muito porque a minha internet está rápida hoje mas pode ser que pegue num dia que isso aqui leve 10 minutos para rodar e aí o que tem aqui olha o que ele baixou markdown mkdocs material mkdocs mkdocs max pro game mkdocs material mkdocs string python ele instala um monte de coisa aqui que é relativo à documentação o watchdog fica rolando lá no mkdocs markdown de índia em algum lugar vai estar aqui mas você está vendo que isso aqui demora bastante para acontecer porque um minuto e meio porque instalou todas as dependências de documentação só que eu só quero rodar os testes eu não preciso instalar as dependências de documentação para isso o poetry tem uma flag chamada without ou seja without sem alguma coisa o que eu não quero que ele instale eu não quero que ele instale o grupo de doc lembra quando a gente instala aqui o poetry a gente costuma fazer aquele esquema poetry ed menos menos group doc então eu não quero que ele instale as coisas que estão no grupo de documentação ou seja lá no nosso pyproject eu não quero que ele instale mkdocs material mkdocs strings mkdocs strings python mkdocs macro plugin e o jinja isso aqui vai ocupar bem menos tempo na hora de rodar o CI e isso é ótimo então vamos rodar agora sem essas coisas então without doc só lembrando que o nome do grupo é doc a gente sabe porque a gente colocou aqui group doc isso aqui tem na configuração do poetry eu vou mostrar para vocês enquanto eu deixo isso rodando porque vai demorar um tempão de novo a gente tem aqui na doc do poetry também vou deixar o link aqui optional groups que aqui no esquema de manage de dependência a gente tem optional groups então a gente vem aqui e fala olha poetry with docs então a gente pode falar que a gente não quer esse grupo tem with mas eu posso colocar with out ou seja without sem test sem docs para a gente agora nesse momento é interessante que seja sem as docs porque a gente quer rodar só o teste mas quando a gente for buildar a parte de documentação a gente não precisa instalar as bibliotecas de teste de linter de um monte de outras coisas então vai facilitar bastante então vou esperar aqui com vocês e assim que terminar eu volto de novo 5 minutos para mim 1 segundo para vocês agora acabou diminuiu 20 segundos o tempo de instalação aqui mas ele não está instalando mais as bibliotecas de documentação até porque a gente não precisa dessas bibliotecas então a partir disso aqui a gente já pode rodar nossos testes porque já está pronto já está funcionando então basicamente é adicionar aquele step do taskpy que a gente roda toda hora toda hora que a gente quer rodar um teste então a gente vem aqui dá um menos name e aí eu quero instalar rodar os testes agora rodar os testes e eu dou um run e aí eu falo run poetry ah aqui tem um problema aqui né tipo assim eu já estou me antecipando sem explicar o que rola aqui se eu rodar task testes task test ele roda a task de teste só que se eu não estiver num ambiente virtual que é o caso aqui eu não entrei não dei um poetry shell em nenhum lugar então se eu der sair desse ambiente virtual então vamos fazer o seguinte deactivate e rodar um task test ele não vai rodar as tasks mas se eu pedir para o poetry rodar o task ele funciona então poetry run task test então vai funcionar então em vez de colocar um step adicionando essa coisa para entrar no ambiente virtual eu simplesmente posso falar poetry run task test a partir desse momento ele já vai rodar os testes aqui depois para mim e já está funcionando basicamente tudo que a gente precisava do CI para ele funcionar é isso aqui então aqui ele já vai mostrar a cobertura no CI já vai falar se tudo funcionou se alguma coisa der errado ele falha essa task a gente vai fazer esse teste daqui a pouco mas vamos esperar isso aqui rodar direito aqui então vai adicionar mais um step para o pipeline você está vendo que a gente fez várias alterações sem ter que comitar nada e isso é ótimo é por isso que o act é muito legal então vamos lá time act para a gente ver quanto tempo vai demorar isso aqui está uma média de um minuto e meio dá para tomar um café entre uma rodada e outra olha que legal aqui já está tudo funcionando rodando os testes na integração contínua então toda vez que alguém der um push no nosso repositório ele vai executar todos esses steps isso é muito lindo é muito bacana para quem nunca tinha trabalhado com isso para quem nunca tinha feito isso na vida me conta aí se vocês estão curtindo isso aqui porque eu acho que é muito massa é muito mágico é uma coisa uma tarefa mega chata automatizada então basicamente tudo que a gente tinha para fazer era isso já está pronto e não leva muito tempo para a gente ficar testando isso aqui na máquina e agora a gente vai comitar uma coisa que já faz duas a gente poderia fazer tudo no act e depois subir para lá é muito mais prático vamos mandar para frente agora vou comitar isso aqui de novo então git add git commit adicionando instalação das dependências e executando os testes no CI git push legal agora a gente deixa o github se virar lá e reproduzir toda essa coisa que a gente fez aqui está vendo que algumas coisas acontecer eu vou conversar com vocês enquanto essa coisa sobe roda lá está vendo que toda vez instalar as coisas do pip instalar tudo é muito chato de fazer então o que a gente pode fazer é criar cache para fazer essas coisas então não ter que instalar todas as vezes as coisas do python não ter que instalar todas as vezes a biblioteca as bibliotecas que o poetry depende existem técnicas de cache e existem bibliotecas actions de cache aqui eu não vou me aprofundar muito nisso até porque eu acho que a gente vai perder muito tempo explicando isso aqui para vocês mas existe uma action chamada cache e a gente pode cachear várias coisas então por exemplo já instalou alguma coisa do poetry então não instala de novo sabe a gente poderia fazer isso aqui na real o que a gente poderia fazer aqui para inverter essa ordem é simplesmente instalar o poetry antes mas a gente não tem pip então essa action do git ela é meio complicada de usar porque se a gente vier aqui e falar o que que isso aqui guarda de cache por exemplo cache poetry ele já funcionaria só que a gente teria que instalar o poetry antes disso aqui vai dar uma confusão eu não quero confundir ninguém mas quem quiser contribuir com o cache depois e obviamente se vocês tiverem interesse comentem a gente grava um vídeo sobre isso a gente pode fazer um outro vídeo dessa série sei lá temporada 2 adicionando o cache sem problema nenhum para demorar menos tempo então vamos lá a gente vai aqui no actions vamos ver o que que rolou já instalou adicionando as dependências teste rolou com sucesso aqui ó rodaram os testes vamos ver ó todas aquelas coisinhas o nosso coverage aqui olha que massa uma outra coisa que eu queria fazer aqui e que eu acho que é interessante é porque olhar o coverage por aqui é muito ruim né você não sabe que teste passou o que que tá coberto ou não e aí lembra que a gente tinha aquele arquivo HTML que salva a pele aqui quando você precisa entender o que aconteceu então por exemplo Firefox Developer Edition HTML COV Index que é o arquivo de cobertura se eu quisesse ver isso aqui lá no projeto eu não teria como fazer isso então pra isso existem aplicações na cloud que fazem isso uma delas é o CodeCov então CodeCov é um projetinho vocês podem vir aqui CodeCov.io é porque eu já tô logado já deixei aberto mas é um projeto que trabalha junto com o Sentry pra quem nunca viu o Sentry a gente falou sobre isso na live de logs mais recente que a gente fez a gente usou o Sentry mas basicamente aqui a gente consegue olhar a cobertura e ver o que que aconteceu como tá a cobertura do código por exemplo eu tenho um projeto aqui que é esse aqui ó Flask com Brighton e a gente consegue ver aqui ó App o que que tá coberto o que que não aqui ó Serializer não tem cobertura total o que que não tá coberto aqui ó MakeUser isso aqui nunca foi testado basicamente é aquele report que a gente tem do coverage só que na web pra que quem contribuiu no projeto consiga ver isso aqui de alguma forma então a gente tem o nosso projeto aqui ó Notas Musicais que ainda não foi setado a gente não configurou ele aqui porque eu quero fazer essa configuração junto com vocês então a gente pode pegar esse token aqui e criar uma action um step na nossa action depois que rodar os testes pra subir isso aqui pro CodeCov e aí quem rodou o nosso projeto não precisa ficar caçando milho lá e procurando no repositório você já pode ir no CodeCov e ver essa coisa a partir do momento que você faz um PR também consegue PR por request saber o que que tá acontecendo aqui existe já uma action pronta de novo a gente foi lá no marketplace e existe uma action do CodeCov CodeCov e a gente pode usar ela no nosso projeto aqui CodeCov aqui ó deprecation tal 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 migra pra versão 3 então a gente pode vir aqui e falar ó uses CodeCov action e a gente passa aquele token que a gente tem ali e pode subir já ele no projeto vamos tentar fazer isso aqui e ver o que que acontece então eu quero colocar essa action aqui pra rodar também então vamos lá depois de rodar os test eu quero que ele suba a cobertura name subir cobertura para o CodeCov legal então a gente vai aqui using e a gente vai usar essa action aqui então using CodeCov action v3 essa é a última versão só pra garantir é 3 tal 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 então CodeCov action v3 aí eu falo with e aí eu tenho que passar esse token aqui pra ele que é esse token que ele forneceu pra gente usar as variáveis aqui elas são parecidas com aquelas que a gente usa no Jinja no dia a dia então eu venho aqui e faço cifrão abre abre chaves fecha fecha chaves e aqui a gente vai criar um segredo no github então secrets.code vamos copiar aqui o nome que ele deu pra gente direitinho aqui CodeCov token massa então se a gente fizer isso aqui ele já sobe a nossa coisa lá pro CodeCov embora tenha várias outras configs que a gente precisa fazer por exemplo ele vai falar olha configura o CodeCov app o CodeCov tem um aplicativo que aqui se a gente for no marketplace a gente vê aqui CodeCov a gente vai ter que instalar esse aplicativo na nossa conta como eu já tenho algumas coisas lá pode aqui setup trial não é pago esse aplicativo de forma alguma é o recomendado inclusive aqui ele vai cobrar se o seu repositório for privado então mas ele é de graça pra open source então se eu vier aqui na minha conta aqui instala de apps então vamos vir aqui no meu settings aqui do github opa tô na frente peraí eu cliquei na minha fotinho aqui e vou subir aqui cliquei na fotinho e aí ele apareceu aqui settings então eu coloco settings aqui e a partir desses settings eu tenho apps aqui copilot packages applications aqui e aí eu tenho o netify que eu faço os uploads de alguma documentação lá a gente vai usar o read the docs a gente tem aqui CodeCov e aí no CodeCov eu venho aqui vou ter que digitar meu segundo fator de autenticação massa digitei meu segundo fator de autenticação e eu tenho que autorizar aquele projeto tá vendo que o to do flask lá tá aqui e eu venho aqui e procuro notas traço musicais que é esse projeto que a gente tá fazendo agora e dou um save a partir disso a gente vai ter uma integração desse projeto com o CodeCov aqui então ele falou copie esse token como segredo vamos copiar ele aqui só pra gente ter uma ideia de como é esse CodeCov token aqui e aí depois criar essa action configura o app são as três coisas que a gente tem que fazer já copiamos o token já colocamos a action falta a gente colocar isso aqui como um segredo no repositório notas musicais secrets e a gente vem aqui e fala new repository secret e eu já tenho essa secret aqui que eu usei pra testar antes da gente fazer isso aqui pra saber se eu tinha feito o processo certo então vou criar aqui de novo new repository secret onde tá isso aqui a gente veio lá direto do app do CodeCov pra cá mas onde tá isso no repositório settings aqui no repositório de configurações a gente vai ter que vir aqui no secrets secrets and variables pra actions a gente vem aqui e cria um new repository secret e a gente copia aquela coisa que a gente tinha então esse é o valor e esse aqui é o token você tá falando pô Eduardo você tá mostrando o token não é pra mostrar o token não faça isso não contribua não dê esse token pra ninguém mas eu tenho esse token aqui mas eu posso gerar outro depois quando esse vídeo for pro ar já vai ser outro token não se preocupem com isso minha segurança em primeiro lugar então coloquei isso aqui a partir desse momento a gente já tem aqui a action configurada pra fazer isso aqui e aí ele tá aqui ó secrets é secrets né ainda bem que eu não comitei isso aqui é errado secrets code cov token que foi o nome da variável que a gente colocou aqui ó code cov token então que é isso que tem aqui massa tudo configurado legal vamos comitar isso aqui agora pra ver se a gente consegue fazer isso funcionar então vamos lá git diff de novo antes do add ó quase comitei meu code cov token aqui diff legal subi cobertura para o code cov use code cov action 3 with secrets code cov token legal acho que tá tudo certo vamos rodar agora então git add ponto git commit menos m adicionando upload para o code cov é eu devia ter colocado no CI mas tudo bem vai eu não vou desfazer esse commit só por causa disso então legal agora a gente vai lá pro git eu poderia ter rodado aqui no act poderia ter rodado no act só que aí eu tenho que configurar os segredos na minha máquina e abrir meu arquivo de segredos aí seria um problema porque vocês vão ver outros tokens meus então vamos lá actions adicionando upload para o code cov deu um erro aqui uses ou run use use errei foi mal perdão por isso por isso eu nem fiz de propósito mas é por isso olha pra mim assim que o act é legal porque você não fica com commitando o CI quebrado então lembrem-se do act sempre que precisarem então beleza uses vamos colocar aqui git add.git commit menos m corrigindo o step do code cov no CI git push beleza agora a gente volta lá pro repositório vamos lá no actions e agora tá rodando então aparentemente o arquivo tá certo se tiver alguma dúvida o github tem um negócio que valida eu não sei exatamente onde é que valida se o pipeline tá certo ou não eu não sei exatamente onde faz mas eu sei que tem uma coisa que dá pra fazer isso depois se eu achar eu deixo aqui o link na descrição agora esperar tudo isso aqui acontecer e aí a gente volta pro vídeo beleza rodou tudo levou até pouco tempo aqui ó 14 segundos instalando as dependências do projeto foi bem rápido rodou os testes em 2 segundos subiu pro code cov vamos lá no code cov ver o que aconteceu e dar um f5 aqui hum acho que não funcionou né vamos ver o erro que deu aqui run code cov tal 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 vou aumentar aqui que eu preciso ler o que tá escrito aqui code cov reporter uploader project root located beleza onde tá token found by environment variables ou seja tem o token searching for coverage files warning some files located via search were excluded from upload info if code cov didn't locate your file please beleza saber os formatos dos arquivos there's a way to run uploader no coverage file locator please try py-f hum ele não achou o arquivo de cobertura então vamos ver o que ele precisa aqui ó precisa ser ah precisa ser xml json ou txt ele não pega esse arquivo de coverage que o python gera aqui que é esse coverage que é um banquinho de dados então eu tenho que transformar isso aqui num arquivo xml o próprio pytest cov eu não abri isso aqui pytest cov ele tem um export que é basicamente colocar uma flag menos menos cov report mas eu vou mostrar aqui pra vocês porque eu deixo o link de onde isso tá né aí beleza naveguei aqui no site talvez eu tenha cortado essa parte do vídeo mas ele tá aqui ó pytest adopts menos menos cov project name e é só mandar essa tag aqui ó menos menos cov report xml aí eu posso mudar essa cov o cov report pra ele gerar um cov report de xml vamos aqui ó xml aqui ó os arquivos que a gente pode mandar no report são missing term anotate html xml lcov então vamos mandar um xml aí eu teria que colocar lá na configuração do pytest só que eu só quero gerar xml lá no CI e o taskpy tudo que eu passo de flag pra ele depois do comando taskpy é incrível se você não comentou no outro que você queria um vídeo de taskpy comenta aí porque taskpy é lindo demais se eu der aqui poetry ah vou rodar o comando igual vou rodar lá poetry run task test e se eu mandar o menos menos cov que é o parâmetro que ele quer aqui menos menos cov traço report igual a xml ele vai gerar já o xml porque ele vai passar esse parâmetro pro pytest o taskpy é lindo demais e ele falou aqui ó coverage xml write write into coverage.xml se a gente der aqui vier aqui no editor a gente vai ver que ele gerou esse arquivo então coverage xml humm massa então xml o code cov entende então é só vir aqui e dar um menos menos cov report xml massa em teoria tudo agora tem que funcionar então vamos lá git status git diff beleza só colocamos menos menos cov legal git add .github git commit menos m adicionando report report no formato xml para o code cov git push e agora a coisa toda vai ficar linda demais né vamos ver vamos voltar aqui actions esperar pra ver se vai tudo funcionar agora terminou de rodar nosso job aparentemente tudo deu certo aqui ó subi cobertura pra code cov ele falou foi encontrado tal 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 aqui ó ele já deu um link de onde isso tá lá no nas coisas então se quiser ver aqui ó notas musicais commit tal 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 abrir nova aba vamos ver aqui ó 100% de cobertura acho que ele tava carregando ainda então vamos ver notas musicais aqui 100% de cobertura todo o nosso campo harmônico todas essas coisas ó o que tá coberto o que não tá coberto muito massa vamos rodar isso aqui agora eu quero fazer duas coisas aqui pra gente ter certeza que todo o nosso projeto tá funcionando eu não vou mudar mais nada no pipeline mas eu quero fazer o seguinte eu quero vir aqui no nosso testes eu quero quebrar um arquivo então vamos aqui teste escalas eu quero tirar esses parametrais daqui vai diminuir a cobertura pra gente saber o que tá rolando e eu vou colocar um teste errado aqui então por exemplo iii são dois testes da escala que tem que quebrar então vamos rodar aqui um task poetry shell task test beleza a gente tem um teste quebrado e a gente ainda tem cobertura em tudo por causa dos doc tests pô é difícil é difícil não ter cobertura aqui legal a gente tem isso aqui quebrado eu vou fazer o seguinte eu vou comentar o teste de escala inteiro e ver se a gente diminui a cobertura beleza diminuiu em quatro statements isso aqui então eu vou rodar um commit quebrado isso é feito para fins educacionais não repitam isso em casa fica o aviso não quebre não comente seus testes git status então legal git add testes testes escalas git commit menos m erro para vídeo diminuindo cobertura propositalmente git push olha é para fins educacionais eu não rodei o act aqui porque eu teria que abrir os meus arquivos de configuração aqui do meu pc e eu não estou muito afim de fazer isso desculpem por isso vamos lá actions erro para vídeo já está especificado aqui que é feito para dar erro eu vou cortar para vocês aqui já quando terminar ele terminou ele terminou de rodar se a gente falar no code code agora essa é a informação importante que a gente queria aqui perdemos 3.88 de cobertura isso é muito massa está vendo e ele tem que dar para a gente aqui os arquivos foram impactados por isso se a gente vier aqui 94 se a gente voltar no projeto original mesmo aqui na home dele ele vai falar 94% perdemos 4 statements aonde a gente perdeu esses statements escalas então a gente consegue ver aqui aqui foram os erros que a gente não testou aqui então a gente já tem uma forma de ver essa cobertura agora eu vou voltar isso aqui para o código também para fins educacionais e vou colocar um teste com um erro então 4 aqui agora ele tem um task teste ele vai ter que dar a cobertura 100% não vai gerar a cobertura mas gerou mas a gente tem um teste aqui que falhou que não passou porque a gente tem um número a mais aqui exatamente esse 4 que não é um 4 é 3 4 is na sequência então vou reproduzir esse erro aqui de novo então vamos lá git status beleza git log eu quero aquela mesma mensagem que é erro para vi copiar aqui de novo git add ponto git commit menos m erro para vídeo forçando erros em testes git push legal por que eu quero mostrar para vocês o erro como é que vai acontecer porque no projeto na vida real as coisas falham tem menos cobertura do que 100% a gente está aqui brincando nossa que ótimo que lindo maravilhoso o mundo é mágico mas na vida real as coisas dão erro sabe então como é que vai acontecer vai gerar o coverage com erro ou não vai gerar o coverage com erro como fica a cara do CI quando dá erro no build sabe então a gente precisa entender exatamente esses passos porque senão fica muito subjetivo aí tu vai tentar em casa e não funciona sabe então vamos ver aqui o que acontece quando dá erro o legal é que depois vocês podem vir aqui o pipeline 16 e o 17 são os que tem erro um é que diminuiu a cobertura e o outro é que deu erro no vídeo então vamos ver aqui o que está rolando esperar ele terminar aqui de rodar já está rodando os testes aqui deu erro então ele veio aqui e falou olha como a gente deixou aquele duplo verboso no pipeline a gente consegue saber o que deu errado aqui então massa aqui ele está falando tinha 4 mas veio 3 e aí ele parou aqui exit code 1 então ele não subiu a cobertura para o code cover porque deu erro e ele também não rolou os posts ele simplesmente parou aqui e falou olha deu erro o que a gente faz não faz nada deu erro quebrou o pipeline se a gente voltar lá na home do nosso repositório você consegue ver aqui o último commit está quebrado o repositório isso é muito massa porque as vezes a gente acessa os repositórios e tem lá tipo assim ah isso aqui está quebrado e aqui está literalmente quebrado massa então era isso que eu queria reproduzir com vocês vou voltar o repositório para o estado original aqui 3 e vou rodar a última vez para a gente terminar aqui e eu lembrar que o repositório está com o código certo task test rodando o local antes para saber se não cometi nenhuma gafe git add ponto git commit menos m corrigindo erros de vídeos voltando ao estado original do código git push é bom né saber se está tudo funcionando de novo levantamos a gente fez erros criou coisas são propositais obviamente mas é muito é muito bom a gente saber o que acontece quando dá o erro quando não dá o erro se não fica tipo assim nossa vídeo gravado maravilhas flores sabe não 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 tem que dar erro no CI já tinha dado um erro mas agora deu um erro de verdade mesmo que diminuiu a cobertura e tudo mais quando isso terminar de rodar eu volto aqui e mostro para vocês o que está acontecendo nas duas etapas legal tudo terminou aqui de rodar então a gente tem todos os jobs sendo executados com sucesso corrigindo os erros do vídeo é o 18 se alguém quiser ver depois então os importantes aqui são 16 17 e 18 foram onde a gente adicionou os erros mas aqui no CodeCov ele também já subiu né corrigindo erros então adicionou mais 33.88 de cobertura agora voltamos a cobertura 100% que era o que a gente tinha antes então legal isso aqui a gente não consegue ver então por exemplo 24 horas o que mudou tem várias estatísticas que não acontecem porque a gente acabou de criar esse projeto mas depois fica bem mais interessante a gente consegue vir aqui em todos os commits e a gente consegue mexer nos setups aqui então por exemplo eu posso regenerar o token se você deixou vazar seu token você vem aqui e clica regenerate generate a new token gerou new token agora você pega esse token volta lá nos settings do seu repositório lá nos secrets actions vem aqui edita essa variável aqui qual que é o novo valor é esse aqui massa legal update secret e você pode fazer isso várias vezes se você precisar então acho que por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês a gente trabalhou essa coisa do CI eu não sei se vocês querem esse arquivo aqui eu vou perguntar se vocês quiserem eu up isso aqui em algum lugar para explicar como isso aqui funciona e tudo mais não sei se esse diagrama é tão interessante mas a gente comentou tudo no git e foi rolando as coisas do projeto espero que vocês tenham curtido porque eu gostei muito de fazer isso vocês viram que essa é uma parte bem importante de todos os projetos eu acho que todo mundo deveria saber pelo menos um pouco disso esse basicão você viu a gente não colocou cache demora mais do que deveria mas está tudo bem nesse formato porque eu queria mostrar para vocês como isso funciona o próximo vídeo talvez seja o último vídeo da série a gente vai fazer o upload do pacote para o PipeI e da documentação para o Read the Docs primeiro a documentação depois a gente upa o pacote fica com um ciclo inteiro coberto de desenvolvimento é isso então se vocês estiverem curtindo essa série lembrem-se de deixar um like dar um valeu demais verificar sua inscrição aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo um abraço para vocês e tchau